MADALENA! A Bianca que é nossa ouvinte entrou em contato aqui com a rádio tentando localizar a amiga Madalena. A Madalena está desaparecida. Ela mora no bairro Canaã 2 e foi vista pela última vez na quarta-feira. Você acredita em espírito? A gente precisa só terminar agora de encaixotar, colocar essas coisas e levar. Será que sobraram só essas coisinhas? Eu tenho que te mostrar uma coisa. Mostrar o quê? MADALENA! 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 Legenda Adriana Zanotto